Se é por falta de peças, o seu carro não mais vai ficar parado. Fervedouro tem ferro velho Stop Car, uma completa auto peças com preços que cabem no seu bolso. Peças usadas e originais pela metade do preço de novas. Ferro velho Stop Car, o mais completo da região e bem pertinho de você. Também trabalhamos com lataria, peças e acessórios novos. Ferro velho Stop Car, a solução fácil para o seu carro. Direção Rodrigo, na Avenida José Antônio da Silva Filho, na margem da BR-116. Telezap 329-8525-7437.